O trabalho que está sendo desenvolvido aqui é de grande relevância no que tange a questão de socioeducação, mas também de solidariedade com a sociedade gaúcha. Hoje são todas as unidades da FASE que estão prestando esse trabalho de produção e confecção de máscaras. Isso tem atendido e vai atender diretamente não só a nossa demanda interna, falando dos nossos colaboradores e servidores, mas muito também com as suas respectivas comunidades e famílias. Que é a nossa ideia, a nossa missão, que é capacitar esses jovens, dar oportunidade e proporcionar a eles uma visão de vida diferente. E esse projeto das máscaras vem ao nosso encontro, então proporciona humanismo, solidariedade, capacitação e ainda os gestos de proporcionar a outras pessoas a oportunidade de ter uma máscara e de prevenir essa doença que é o coronavírus. Pretendemos confeccionar durante a semana mil máscaras e no decorrer dos dias aumentar ainda mais a produção. O importante não é o número de máscaras, mas a iniciativa que tivemos juntamente com os demais funcionários e a união do grupo proporcionando então esse trabalho. Então fica aqui o reconhecimento, o agradecimento do governo do estado a esses jovens que estão fazendo um excelente trabalho e também o reconhecimento do trabalho prestado pela nossa fundação e todos os nossos colaboradores.